Olá, amigos e amigas de Liberato Salsano. Aqui é o deputado federal Marco Maia, do Partido dos Trabalhadores e presidente da Câmara dos Deputados. Precisamos votar em candidaturas comprometidas com o crescimento e a inclusão social. Conheço o Gilson e o vereador Tuta, sei do empenho deles em Brasília na busca de recursos para o município. Lembro do Gilson em meu gabinete e de vários telefonemas do vereador Tuta quando articulamos uma emenda de minha autoria no valor de R$ 100 mil para a compra de um trator. Sou parceiro de Liberato Salsano e, para esta parceria continuar, peço teu voto para o Gilson, prefeito, Artur Vice, número 15. Também peço teu voto para o companheiro Tuta, vereador, número 13333. Ele continuará seu trabalho em defesa do povo sauzanense. Um grande abraço a todos. Até a vitória em 7 de outubro com o Gilson e Arthur, 15, e o vereador Tuta, 13333. Um beijo. Um beijo. Um beijo.